E olha, agora um recado importante para os moradores das regiões de Prudente e Catanduva, concessionária de energia, tem algumas mudanças aí para as contas de luz desses consumidores. Rubens Nakato está lá na agência de atendimento da Energiza em Prudente, ao vivo tem as informações para a gente. Nakato, bom dia, quais são essas mudanças? Olá, Casa Grande, olá para todo mundo. Olha só, os usuários vão receber uma conta de luz com um layout atualizado para facilitar a leitura dos dados. Há um novo 0800 também que passa a integrar toda a rede da Energiza e o lançamento aí de um aplicativo de celular para fazer reclamações, solicitações e também, por exemplo, conferir o extrato. Para falar sobre isso, está aqui comigo o Clayson, que é diretor comercial da Energiza. Clayson, como é que vai funcionar para a gente começar? Como é que vai funcionar esse aplicativo de celular? Boa tarde. Boa tarde, Rubens. Boa tarde a todos. O aplicativo do celular é uma inovação que a Energiza traz a partir deste mês. com oferta de mais de 20 serviços, onde o cliente com toda a comodidade pode solicitar serviços, verificar a fatura, verificar código de barra, sem a necessidade de sair de casa. Então é uma inovação que a Energiza traz para facilitar a vida do cliente cada vez mais, antenada com as modernidades. A gente está vendo aqui, ele tem bastante recurso mesmo. Isso, ele tem bastante recurso. É possível o cliente, por exemplo, solicitar uma falta de energia sem a necessidade de ligar para a empresa. Ele marca, ele pode acompanhar, por exemplo, a evolução do seu consumo, as contas que são faturadas. Então ficam todas disponíveis para ele na palma da mão. O Clayson está aqui também com a nova conta de luz, que ela vem com um novo layout também. Explica um pouco para a gente como é que ela ficou, justamente para facilitar a leitura. Isso, essa também era uma reivindicação dos nossos clientes, uma questão que ele gostaria de ter informações completas sobre alíquotas, composição da tarifa. Então nós fizemos uma pequena modificação nela para trazer essas informações. Aliado aí às fusões das empresas, a gente também está alterando o código da unidade consumidora. É importante que o cliente, a partir das contas que serão emitidas na sexta-feira, observe o número da unidade consumidora, onde foi acrescido o número 9, que identifica a Energiza Sul-Sudeste dentro do âmbito da Energiza como um todo. Ele pode solicitar serviços através desse número. Então a conta, ela traz essas inovações de facilidade de interpretação, de avaliação. E ele entende, para entender o que ele está pagando. Tá certo, Clayson. Só pontuando também a questão do 0800. Esse 0800 já era utilizado aqui em Presidente Prudente, passa a fazer parte de outras regiões também, em Catanduva, por exemplo, fica o mesmo número. Isso, a partir de agora, o cliente, ainda que tiver com o número antigo, pode continuar utilizando e nós vamos comunicar ele ao longo do tempo. Porém, ele pode usar o 0800 701 0326 dentro de toda a área de concessão. Tá certo, Clayson. Obrigado pela sua participação ao vivo com a gente. Tá aí, então, a dica para os consumidores da Energiza. O aplicativo chama Energiza On, viu, Casa Grande? Volto com você. Legal. Prestação de serviço aqui no nosso SBT Interior. Nakato, obrigado pela participação. Bom dia para você. Então, só reforçando quem é da região de Prudente, também da região de Catanduva, tem um número novo. Coloca para mim, Califó, 0800 701 0326. O telefone unificado para todo mundo que é atendido pela Energiza. Então, vamos lá. E aí